A VEIA QUACKER A VEIA QUACKER SAÚDE TODA A VIDA Amanhece no mundo American Express Antes desse dia terminar 50 mil pessoas em milhares de cidades Se preparam para dar o melhor de si aos nossos associados Antes desse dia terminar Associados American Express estarão viajando para todos os cantos do mundo E eles estarão esperando Que todas as transações ocorram com tranquilidade Que cada pedido seja resolvido Cada telefonema atendido Antes desse dia terminar É a qualidade de serviços que um único cartão oferece E que se repete dia após dia De cidade em cidade No mundo inteiro Seu cabelo não é seco nem oleoso Cabecinha equilibrada Sabe o que você precisa? Capivida Cenoura Capivida Um shampoo para cada cabeça O diagnóstico mais preciso A máxima eficiência Os mínimos detalhes Aparelhos de última geração Assim É a central mecânica Jorlan Só usa peças de alta qualidade E com os preços mais competitivos do mercado E oferece sempre pacotes promocionais Fecha o orçamento Sem compromisso Jorlan A concessionária do século XXI O laboratório Stafford Miller Traz para o Brasil Quell Um produto revolucionário contra piolhos Com uma única aplicação após o shampoo Quell acaba de uma vez com os piolhos 99% de eficácia Quell mata piolhos e lentes E previne a reinfestação Graças a sua fórmula especial Quell facilita o penteado Deixando os cabelos macios Não faça mais experiências Para acabar de uma vez com os piolhos Use e recomende Quell O verdadeiro talento é muito raro Questão de alma Questão de dedicação Questão de tempo Domec 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 Questão de sensibilidade Pedra sobre pedra Volume 2 Em discos, fitas e compact disc Som livre As noivas de Copacabana Donato Menezes Um homem que seduz E depois mata A morte da milionária Cátia Montesi Abre um novo caminho Para a policia Acho que eu vou ter que levantar Essa história toda Desse vestido É o único fio Que conduz até o criminoso Mas Donato continua livre E já escolheu sua próxima vítima Entra um instante Entrar pra quê? As noivas de Copacabana Hoje, depois da Terça Nobre Seu Vivaldo Boa noite Está tudo sob controle O senhor não precisa ficar preocupado